Olha o movimento que o ladrão lançou no baile Olha o movimento que a tropa lançou no baile Eu vou jogar o laço do amor Eu vou jogar o laço do amor Eu acertar, vai de sarra pupo Sarra, sarra, sarra 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 Xavôs no beat O original DJ William Betona, meu DJ Oxa que não tem modinha A ideia é dos malandragem Hoje é só maloca, é só baguidariagem Olha o movimento que o ladrão lançou no baile Olha o movimento que a tropa lançou no baile Eu vou jogar o laço do amor Quem eu acertar vai me sarrar com o culpão Eu vou jogar o laço do amor Quem eu acertar vai me sarrar com o culpão Sarra, 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 oi sarra, sarra, oi sarra, sarra, oi sarra, sarra Eu vou jogar o laço do amor Quem eu acertar vai me sarrar com o culpão Eu vou jogar o laço do amor Quem eu acertar vai me sarrar com o culpão DJ Wiener, é como é o meu DJ.